Qual é melhor? Ono of Kings ou League of Legends Wild Rift? No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre esses dois mob mobiles, mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero muito pedir pra você deixar seu like aí no vídeo se ainda não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito, quero muito pegar 15 mil inscritos ainda este ano, ativa a notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal e bora lá sem mais enrolação. League of Legends Wild Rift é um jogo sensacional, ele é um mob inspirado no LoL de PC, que traz tudo que tem no LoL de PC, só que uma versão pocket, uma versão resumida, tá? League of Legends ele tem uma diferença grandiosa entre o LoL de PC, que é a questão do gráfico. Graficamente ele é muito acima ao LoL de PC e também as suas funcionalidades, tanto joystick, habilidades, funções sim dentro do game é bem superior por causa do motor gráfico usado pela Riot no desenvolvimento deste jogo, né? E o League of Legends ele passa muito por essa apelação por ser um jogo muito grandioso e por causa da sua lore e por tudo que tem a Riot com o LoL de PC, isso dá uma estrutura maior pro League of Legends Wild Rift. Mas em contraponto, a gente tem o Honor of Kings, que é tipo o primo distante do Honor of Kings, porque a Tencent Games, que é dona da Riot Games, fez o Honor of Kings somente graças à negativa da Riot contra a Tencent pra fazer o jogo na época, lá em 2015, um jogo mobile de LoL. Então eles criaram o Honor of Kings a partir daí e foi lançado em 2015, com a proposta de ser um jogo versátil, um jogo pocket de LoL na época e conseguiu pegar massivamente o Book of Legends, alcançando a marca de 10 milhões de jogadores diariamente jogando o jogo, batendo recordes de instalação, batendo também recordes de views em seus campeonatos. Hoje o Honor of Kings é o jogo que mais paga no salário competitivo, ele paga atualmente 10 milhões de dólares, na cotação atual chega a ser 50 milhões de reais no seu competitivo, no qual a gente tem representante brasileiro, graças ao beta test que está acontecendo atualmente aqui no Honor of Kings Brasil, isso é muito legal para os jogadores, tá? Se eu pegar uma diferença aqui entre Honor of Kings e Wild Rift, é clara, gameplay e estilo de design gráfico. Bom, essa que é a grande diferença. Você que gosta de jogar Wild Rift, você que é fã boi de Wild Rift, você pensa que você gosta de Wild Rift porque ele tem a sua jungle mais robusta, ele tem vários objetivos na jungle e os objetivos diversificados, com os dragões diferenciados, também a mecânica que sempre apontada para o lado do Wild Rift é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil e para quem gosta de mob a raiz, atrai muito mais. também graficamente Wild Rift agrada mais quem veio do LoL de PC, então é muito difícil você que goste LoL de PC gostar graficamente do Honor of Kings, beleza? Mas para um outro ponto, o Honor of Kings é tudo aquilo que quem joga mobile quer, um jogo legal, um jogo com estrutura, um jogo com várias possibilidades dentro da gameplay, e outra coisa, um jogo rápido, que vai conseguir acabar ali de 15 a 20 minutos, diferentemente do Wild Rift, que tem partidas longas e cansativas, e outro atrativo legal, que o Honor of Kings você tem a possibilidade de ser um jogador casual, sem precisar de ficar se estressando toda vez dentro da fila, e isso por ser um jogo mobile, é essencial para vingar, e isso é um dos motivos que o Wild Rift não foi tão maximamente bombado assim, ele começou com um hype tão grande, começou destruindo tudo, mas foi caindo, perdendo tração, por causa disso, ele passa, ele é um jogo muito estressante, o Wild Rift se tornou um jogo muito estressante, ele se atrapalha com qualquer tipo de jogador, eu acho que é aí que entra o Honor of Kings, mas você que gosta de mob mobile, você que gosta de mob em si, veio do lado de PC, e quer jogar Wild Rift, agora você não vai mudar, você não vai ser importante ficar 30 minutos jogando a partida, 20 segundos jogando a partida, fazendo vários objetivos, jogando muito, para chegar no final e perder, você não vai ligar para isso, mas, tem certeza que o novo player que vai vir para jogar um mobile, vai preferir jogar o Honor of Kings, por sempre o fato de que, mais fácil, mais intuitivo, e mais rápido, e isso que o Honor of Kings tem de diferencial, fora que tem uma lore tão grande, igual ao do Wild PC, tem outros spin-offs que vão lançar quando o Honor of Kings World, tem também o Arc Knight do Honor of Kings, que vai ser o Honor of Kings estilo plataforma, então ela tem que estar fazendo tudo aquilo que a Riot já fez com o Wild PC, só que ele está fazendo com o Honor of Kings, e isso que é o diferencial, e fora que, para mim, o ponto mais diferente aí, que tem para definir qual que vale mais a pena jogar, qual que é melhor entre si, é a questão de competitivo, hoje, no Brasil, entre os dois, o único que tem competitivo oficial, e que tem um mundial, que dá vaga para o Brasil, e o jogo que mais paga na questão de competitivo, é o Honor of Kings, então, para mim, isso é um, tipo assim, não tem argumento contra isso, e eu não estou falando aqui de melhor na questão pessoal, ok? Estou falando da melhor na questão pessoal, se você gosta de jogar o Honor of Kings, ok, se você gosta de jogar o Wild Rift, ok, também não posso falar da questão de graficamente quem é mais bonito, eu acho o Wild Rift, melhor para jogar, eu gosto mais dos gráficos do Wild Rift, mas tem gente que vai gostar mais dos gráficos do Wild Rift, vai preferir, eu não estou falando dessa questão de jogabilidade, passei um pouco, por isso passei, mas o foco aqui é mostrar, você que quer ser um player casual, quer ser um player competitivo, um criador de conteúdo, onde você vai ter mais oportunidade para crescer, vamos lá, o Honor of Kings, ele tem uma comunidade nova, mas só acha você crescer, o Wild Rift tem uma comunidade viciada, é uma comunidade chata, a comunidade do Wild Rift é uma comunidade chata, ela é uma comunidade que tudo ela reclama, ela não costuma apoiar criadores novos, então ela já é uma comunidade viciada ali, que já tem aqueles criadores de conteúdo, aquela panelinha, aqueles criadores de conteúdo que nunca bateram na Riot, bateram no sentido de falar mal do jogo durante esses anos, então você vê esse lado aí, já o Honor of Kings é uma comunidade nova, você tem a possibilidade maior de crescer como criador de conteúdo, vamos pegar aqui como pro player, não tem como você ser pro player de um jogo que não tem competitivo, o Honor of Kings está na frente nisso aí, eles tem um competitivo, eles tem um mundial acontecendo com vaga com brasileiros e também, ah, não quero jogar no Brasil, tem como jogar pelo Latam, então é algo bem interessante aí, link para você que quer um jogo mais roleplay, e aí eu acho que você quer jogar só casualmente, ah, eu quero ir no jogar casualmente, vai muito estilo de jogo, se você quer jogar um modo mais original, é o Wild Rift, um modo com o Jungle mais difícil, você vai ter que rotacionar muito bem, você vai ter que fazer sua função muito bem, os 5 ali do time vão conseguir jogar, e vão ter que jogar muito bem, uma coisa que eu vejo muitos jogadores de Wild Rift que falam assim, um não carrega no Wild Rift, ou é o 5 jogando bem, ou é o 5 perdendo, não tem como um carregar, é muito difícil você ver um carregando o Wild Rift, muito difícil, você pode pegar aquela partida que você vai jogar muito bem, mas se o seu time torna lá, você não vai ganhar, diferentemente do One of Kings, que você tem a possibilidade maior de carregar, e até mesmo virar a partida, aquela partida que está ali perdida, tem essa possibilidade maior de conseguir virar, eu acho que isso é uma grande vantagem, então, você que é jogador de roleplay, você tem que saber se separar, ah, eu quero um jogo mais rápido para se jogar, que vai ter mais novidades, um jogo que vai ter onde eu tirar um meta porque eu tenho um competitivo, aí você vai vir para o One of Kings, ah, eu quero jogar um mapa mais padrão, um mapa que tem uma jungle mais robusta, tem a jogabilidade mais pesada, e também tem um tempo de jogo maior, aí você vai para o Wild Rift, eu acho que os dois jogos, na questão de gameplay, eles entregam muito bem, e até na questão da gameplay, tendo uma identidade de jogo maior, eu acho que o Wild Rift tem até mais, uma identidade melhor de gameplay, ele sabe, você que joga o Wild Rift, você sabe como que funciona a gameplay do Wild Rift, como que é o tipo de jogo, como que é a cadência do Wild Rift, como o One of Kings é um jogo novo, o meta está se formando agora, é tudo muito novo, então a gente não sabe se o jogo é frenético mesmo, que é aquela partida em 10 minutos, ou se ele vai durar ali entre 20 e 25 minutos, como já aconteceu nos competitivos amadores, porque como é um jogo novo, a gente não sabe se ele é tão frenético, se ele vai ter a construção de earn, lead e late game, então a gente tem que ver tudo isso aí, então para você que quer ser jogador padrão, você tem que escolher entre os dois, então se eu fosse fazer uma resposta para cada um dos três, você vai construir aqui, a primeira resposta, para o meu criador de conteúdo, eu ia de olho fechado para o Wild Rift, eles acabaram de lançar o programa de parceria para canais, você que quer ser jogador de conteúdo é muito importante para você ter essa possibilidade de ingressar num programa de parceria, não sei como que está a questão da Academia do Glover, se tem no Wild Rift, mas eu sempre senti que a Academia do Glover era para canais maiores, e nesse programa de parceria do Ron of Kings, pelo que eu sei, vai pegar canais a menos um pouco menores, vai ser bem interessante para você que quer ser um novo jogador de conteúdo, conseguir trazer conteúdo de um jogo novo, vai pegar um hype ali, é legal, você pegar um hype do começo, conseguir crescer, criar sua identidade com a comunidade, então para mim, criador de conteúdo, toque em Ron of Kings, como os criadores de conteúdo do Alvivo estão fazendo, indo para cá, então é isso aí, 2, pro player, vamos lá, pensa em cenário pro player, um jogo sem competitivo oficial, por mais que eu já tinha dado um ponto claro ali, vou agora tentar ser um pouco mais, tirar a camisa do ONU aí, um fim de um competitivo oficial, não significa um fim do cenário competitivo, eu mesmo sou a prova viva disso, é que o Alvê, por tudo o que aconteceu, ficou jogável até esse ano, sem cenário competitivo, mas é aquela, o jogo em stand-by, tem esse primeiro cenário, o Adrift pode continuar, ficando em stand-by, tranquilo, o galera jogando, sem competir, isso não interfere, para quem quer jogar, roleplay não, ok? temos outro cenário, uma outra inspiração, que a gente pode ter aí, que é o CS, a Valve caga para competitivo do CS, a gente vê que o CS é tipo assim, gigantesco competitivamente, tudo criado, vindo da sua comunidade, mas tem esses dois cenários, que sim, podem acontecer, pode acontecer, do Adrift fica em stand-by, mas pode acontecer, de vir um pro player, um criador de conteúdo, ou a empresa, ou até mesmo um novo, campeonato aí, que sair embrionário aí, começar a crescer, 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 dentro da comunidade, mas para isso acontecer, a comunidade, tem que abraçar o competitivo, e na questão do Adrift, a comunidade, nunca abraçou o competitivo, falando aqui do Brasil, ok? Os números, nunca foram robustos, ok? Tanto que perdiam views para MPL, e perderam views para o Qualify, do Rono of Kings, então, tem esta questão, então, eu vou dar esse ponto, para o Rono of Kings, porque, é um jogo novo, a gente já teve o Qualify, pagando bem, a gente tem um, um mundial mobile, que mais paga, paga 50 milhões de reais, com vaga para o Brasil, pensando para esse lado, quando, ah, eu sou um novo pro play, ou eu sou um pro play, eu já velho, quero começar a jogar, quero ganhar uma grana boa, pô, vai lá para o Rono of Kings, cenário novo, possibilidade de matar a chinha de dinheiro, então, outro ponto para o Rono of Kings, mas não significa, que o cenário do Adrift vai morrer, como eu já falei, tá? E agora, pensando como o Ralee Play, mais uma vez falando aquilo, repetidamente, eu vou falar aquilo, é estilo de jogo, mais frenético, o Rono of Kings, mais credenciado, com uma micragem maior, um jogo mais puxado ali, para o late game, aí você vai lá para o Rono of Kings, mas aí é tudo estilo de jogo, aí é mais uma questão pessoal, de cada um. Mas na minha visão, juntando todos os aspectos aqui, para mim, é sem dúvidas, o Rono of Kings, eu acho que vai ter um bilhão, de players de Rono of Kings, também, mas aqui, não tem como muito, fugir disso, não tem cenário competitivo, o outro acabou de se desligar, o cenário competitivo, e querendo ou não, isso desestrutura, isso tira uma base, pensa que, no tripé, é a comunidade, criadores de conteúdo, cenário competitivo, você arrancou um tripé, aí o jogo tem que ficar equilibrando, entre os dois ali, entre criadores de conteúdo, e comunidade, mas, se os criadores de conteúdo, não tem um cenário competitivo, eles metem um pé, e tiram o tripé, aí o jogo fica equilibrando, em cima de uma perna, que é a sua comunidade, sem os criadores de conteúdo, a comunidade começa a se esvairir, para outros jogos, aí o jogo fica cabelo, fica se arrastando, ali pelos braços, sem conseguir fazer muita coisa, é isso que eu imagino, que pode acontecer, mas eu quero saber sua opinião, pode falar o que quiser, aqui nos comentários, minha opinião é, hoje, dia 22 do 12, de 2022, para mim, o melhor modo para se jogar, para você começar a jogar, antes mesmo do lançamento, é o Hall of Kings, você é a própria, entre para um time, começa a treinar, você que quer ler de conteúdo, começa a fazer vídeo, crescendo a comunidade, você que quer jogar de roleplay ali, começa a treinar, absorve o máximo de coisa possível do jogo, e venha ser feliz no Hall of Kings, mas é isso aí, muito obrigado por ter vindo de estar aqui, deixe o salário que se não deixou, se inscreva no canal se não for inscrito, tamo junto, valeu, falou e eu fui, tchau! 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 Tchau!